Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, vamos falar aqui então do GT Online e vamos falar da nova DLC que tá chegando agora no início de junho a DLC que a gente já tava esperando há um tempo, que a Rockstar demorou pra caramba pra soltar informações sobre ela, essa DLC de armas, de tráfico de armas ilegais já estava aí, né, confirmada por ela mesmo, foi anunciada por ela mas a gente não tinha nenhum detalhe de como ia funcionar as coisas, as imagens da DLC, trailer nem nada então agora ela liberou imagens e algumas informações de como vai funcionar essa DLC então vamos ver tudo nesse vídeo, vamos comentar tudo que tem disponível até o momento pra gente falar sobre essa DLC vamos começar primeiro com as informações pra fazer sentido e a gente poder ver as imagens e fazer sentido na nossa cabeça, né? logo no início aqui do texto, da publicação que ela fez no site dela vai tá aqui o link na descrição pra quem quiser conferir ela fala que será uma grande DLC, será uma grande atualização que vai chegar agora em junho pro GTA Online, que será aí envolvendo a indústria de tráfico ilegal de armas aí de San Andreas, né? como já foi anunciado anteriormente e como é que vai funcionar essa DLC? ela explicou também, mais ou menos, eu vou resumindo aqui pra vocês e explicando como é que vai funcionar a gente vai poder, a gente vai ter disponível propriedades pra compra ali no Maze Bank, no site do Maze Bank a gente vai lá, compra as propriedades e essas propriedades serão subterrâneas pelo jeito, pela descrição que ela colocou aqui no site todas serão subterrâneas olha que da hora a gente tem um pouquinho desse gostinho tem uma ideia um pouquinho dessa última atualização que teve, né? daqueles carros ali, né? os especiais que a gente comprava ficava ali no subterrâneo, né? então, essa DLC, as propriedades que a gente vai comprar serão todas subterrâneas gostei, hein? achei diferente vamos seguindo e essas propriedades a gente vai conseguir abastecer como ela tá colocando aqui usar pra armazenar veículos militares que a gente vai ter um grau de personalização enorme isso ela destaca muito aqui no texto e também a gente vai poder abastecer esses locais subterrâneos nessas bases, vamos colocar assim com equipamentos de fabricação de armas com alta tecnologia capazes de desenvolver tecnologias de defesa defensiva e ofensiva, né? de ataque e defesa será que isso aí vai funcionar esses equipamentos estilo muamba tipo armas assim? não sabemos ela não falou muito sobre isso mas a gente sabe que lá nesse local vai ser um local pra tudo pra gente armazenar os veículos e guardar essas tecnologias esses produtos pra gente aí poder fazer a fabricação de armas capazes então quer dizer, vai ser armas que vai ser produzida ali então creio eu que seria algo mais parecido como a gente tem aqueles laboratórios de metafetamina, cocaína e tal sabe? que tu fabrica ali e vende pode ser estilo isso, né? que a gente tem que pegar os recursos pra fazer as armas e vender as armas eu acho que vai ser assim e outra coisa também que ela destaca aqui é que a gente vai ter a possibilidade de personalização profunda de carros, né? de veículos e de armas então a gente vai poder aí personalizar algo ainda mais do que a gente já tem disponível no GTA Online provavelmente vai envolver aí os veículos militares mas talvez não entre todos por que você tá dizendo isso, Priscila? vocês vão ver vocês vão entender no final do vídeo calma aí ela fala aqui que a gente vai poder modificar, né? personalizar os veículos inclusive veículos armados né? eu vou colocar aqui as imagens pra vocês verem algumas imagens que ela já liberou e as armas também vamos pras imagens pra gente entender tudo isso aí e vocês entenderam pra onde eu tô querendo chegar primeira imagem que a gente tem aí é desse moço muito bonito, né? segurando uma arma normal e ali de fundo a gente já vê um veículo mega equipado mega personalizado, né? com uma tipo uma metralhadora em cima não sei se é assim que chama mas uma arma muito poderosa ali todo equipado realmente pra guerra um veículo militar, né? não militar, mas forte o suficiente pra uma batalha de tiroteios forte o suficiente pra aguentar muito tiro e dar também muito tiro, né? então eu acho que esse veículo aí é o Tampa, tá? pelo jeito dele é o Tampa todo personalizado aí e eu acho que seja ele por outras imagens que ele aparece em outras imagens né? especificamente ela mesma fala que é ele então provavelmente nessa imagem aqui é o Tampa todo personalizadão espero que imagina que louco se a gente possa fazer isso com todos os veículos do jogo aí eu gostei, hein? aí fica elegante enfim vamos pra essa outra imagem então que é aí a entrada com certeza para as propriedades que a gente vai poder comprar lembra que eu falei que ela disse no início ali que as propriedades iriam poder iriam ser melhor falando subterrâneas então aí tá a entrada né? parece ser um um bunker sabe? é... inclusive em alguns momentos do texto ela fala sobre isso em outra imagem mais pra frente que eles chamam de bunker é esse lugar que tem essa estrutura toda, sabe? procure aí no Google bunker pra vocês verem assim na vida real, né? pra vocês entenderem muito da hora também, né? ali um carro militar ó todo estruturado cheio das armas ali esse carro não aparece em outra imagem só nessa infelizmente mas dá pra gente ver um pouquinho dele, né? tá bem distante então não dá pra ver muito detalhe mas enfim tá aí então a entrada com certeza da propriedade de uma das propriedades que a gente vai poder comprar subterrâneas o outro carro aí então olha que tamanhão cara olha que elegância é um carro militar né? um veículo militar blindadão com certeza e ele lembra muito galera esse carro aí lembra muito um veículo que tem no Balado de Gaitoni no GTA IV eu vou colocar a imagem aí pra vocês verem do lado lembra muito esse veículo e outro que aparece nas prints dessa nova DLC tá? então guarda aí a imagem desse carro aí que tem blindadão esse tanquezinho sei lá como é que eu posso chamar esse carro nem de carro vamos chamar de tanque com mega míssel ali acabou a festa dos Hydra cara no modo livre acabou com esse carro aí com esse tanque blindadão aí com essa arma poderosa que você vê que é míssel mesmo ali em cima todo equipadão bem com textura então provavelmente a gente vai poder também personalizar os veículos não só colocando as armas mas também as texturas observa nos carros aí ó um veículo muito louco a outra imagem que a gente tem então é a galera atirando aí você vê tiro alvo tipo o que tem na Moon Nation né GTA San Andreas todo GTA tem né isso de tu treinar tua mira aí e ela fala embaixo em bunker por isso que eu falei agora pra vocês então ela colocou embaixo na legenda assim dessa foto prática treinamento a partir da conveniência eu acho que é assim que seria porque o texto tá em inglês tá tô traduzindo aqui eu acho que seria assim em português do seu próprio bunker né então isso aí a gente vai ter também dentro das propriedades que a gente vai comprar ou seja a personalização dos veículos a gente já tem totalmente a gente viu que pode personalizar tanto pintura sei lá textura vamos colocar assim dos veículos armamento as armas em si você vê a galera tirando aí e também a gente tem uma estrutura gigante dentro dessas propriedades que vai armazenar os veículos e os equipamentos que a gente vai comprar realmente é um ADLC gigante cara muita coisa vem aí a próxima imagem que a gente vê é o Tampa ela colocou embaixo aí a atualização do Tampa né totalmente personalizado com essa nova textura aí né com essa nova pintura e todo pronto pra guerra ali pronto pro tiroteio bem blindadão com arma ali a gente vê as explosões né esse aí é o Tampa então a gente sabe que o Tampa é um dos veículos que a gente vai poder personalizar totalmente espero que todos né vai ser muito da hora os militares vai só os militares tá bom Rockstar e o próximo que a gente tem é tipo um tanquezão como eu mostrei pra vocês na outra imagem inclusive eu acho que seja o mesmo não tenho certeza ela não colocou aqui que é o mesmo mas ela fala que ele é um veículo equipado pra você usar ele tanto na terra como na água então a gente vai conseguir usar ele aí também num terreno alagado né essa imagem aí tu observa que é ao lado do Forte Zancudo sabe aquele lugar que tem lá alagado aquele pântano acho que é assim que eu posso chamar o pântanozinho vocês estão ligados né que tem um riachozinho eu acho que é ali eu acho que seja ali posso estar errada mas eu acho que é por ali é perto pelo menos e a gente vê aí ele todo bonitão todo personalizado também tá vendo você vê que não é aquela sabe aquela pintura padrão ou preto ou cinza ou dourado ele é branco ele é vermelho né aí com as ranhuras pretas também então com certeza isso aí faz parte da personalização assim como tem lá no Tampa né lembra bastante até mais um veículo aí forte com armas você vê ali nos outros que estão atrás desse principal com armas potentes militares mísseis mesmo né que eu acho inclusive que esses alguns né dessas imagens que a gente vê aí desses dois tanques por exemplo seja teleguiado eu acho que seja aquele estilo teleguiado que a gente tem no Hydra eu não duvido muito tá eu acho que seja ela não colocou muita informação e é basicamente isso que a gente sabe dessa DLC ela não falou em momento algum de Fortes Ancudo em momento algum aqui ela mostra tipo Hydra veículos tipo sabe que a gente encontra no Fortes Ancudo eu tô falando isso porque muita gente ligou essa DLC com o Fortes Ancudo que talvez aquela área que tem lá naquela torre vai ser ativada que a gente vai enfim ter alguma interação com o Fortes Ancudo em nenhum momento ela fala do Fortes Ancudo em nenhum momento ela fala dos militares aqui nessa página mas ela fala pra gente aguardar maiores informações que ela vai liberar com certeza ela mandou aguardar né provavelmente ela vai liberar pra gente saber então maiores detalhes de como vai funcionar o sistema de negócios de personalização dos veículos e tudo mais então só resta a gente aguardar e infelizmente eu fiquei até comentei no Twitter que talvez algumas pessoas vão ficar decepcionadas né porque muita gente tava esperando uma DLC que realmente fosse no Fortes Ancudo sabe fosse lá dentro do Fortes Ancudo e tal mas pelo jeito não vai ser galera não vai ser vai ser uma DLC no estilo ali eu diria né do tráfico de armas estilo Moamba tu pega as armas tipo as maconhas que tu tem ali também né de drogas de metafetaminas de laboratórios que tu tem tu leva os equipamentos que precisa pra fabricar as armas pra lá a galera fabrica tu contra as trabalhadores eles fazem e tu revende eu acho que vai ser dessa forma ela não detalha desse jeito mas pelas informações que eu falei aqui pra vocês e vocês podem ler que tá aqui o link na descrição é mais ou menos isso eu acho que vai funcionar assim dá a entender pelo menos que vai ser dessa forma e claro que toda a personalização dos veículos vai ser muito legal vai ser muito bacana os hydras a galera que tem hydra e laser aqueles jatos militares tanques vão ficar um pouco tristes porque agora todo mundo vai poder ter um veículo com tampazinho personalizadão com armamento forte e pesado então vamos aguardar essa DLC esse vídeo já ficou mais longo do que deveria do que eu queria vai estar aqui informações na descrição qualquer outro trailer atualização que ela solte eu trago aqui em vídeo pra vocês beleza é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele like ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal e claro assim quando sair a DLC eu trago aqui pra vocês tudo que tiver de novidade em live e em vídeo também o link do comando tá aqui na descrição pra quem quiser jogar comigo lá no Xbox One e PC tá aqui na descrição a gente vai jogar se tiver missão se tiver coisa pra fazer com certeza vai ter né do tráfico aí de armas eu vou fazer tudo com vocês eu vou gravar tudo com vocês e vamos aguardar então galera essa enorme atualização que ela fala aqui pro GTA Online eu tô animada gostei cara não é um forte zancur da vida mas tá bom né o que vocês acharam comenta aí e a gente se encontra então no próximo vídeo tchau até o próximo vídeo tchau